Eu acho que um dos grandes traumas recentes do futebol brasileiro é o elenco formado por medalhões pouco interessados no clube que eles estão defendendo, um time que acaba prometendo muito, entregando pouco, só que eu acho que você precisa ter todo um contexto pra você ir de encontro com essa equipe, sabe? Eu acho que não é um contexto que, ah não, vamos botar um monte de jogador experiente, vamos botar um monte de jogador cascudo e esse cara automaticamente ele não vai entregar. Não, eu acho que se o jogador medalhão, o jogador mais experiente, o jogador mais cascudo, ele tiver num contexto que motive ele, tiver num contexto que potencialize ele, que pague ele em dia, que faça ele focar no futebol, eu acho que esse cara, ele tem muita chance de render. E eu comemoro muito em ver o Atlético com o elenco mais cascudo da sua história, num momento onde títulos são realidade, tá? Porque eu acho que não importa você ter um elenco cascudo se você vai ficar no meio de tabela. Mas se você tem um elenco cascudo, mas se você tem um elenco extremamente competitivo, você tem um elenco que vem crescendo na temporada, você tem um elenco que briga por títulos, você tem um elenco com grandes jogadores, se você tiver esses jogadores mais cascudos, esses jogadores mais experientes, alinhado a isso tudo, eu acho que sua expectativa ali, ela aumenta. Eu acho que o Atlético, ele é esse clube, que é cascudo, que é experiente, a gente viu na temporada passada, um Atlético sendo cascudo contra o Palmeiras no Allianz Parque, contra estudiantes fora de casa, em vários momentos do Campeonato Brasileiro, onde o time cresce de desempenho, e alinhado a isso a gente vê outras qualidades. Um time jovem, de certa forma, um time com muito potencial de competitividade. Então, vamos dar uma olhada no elenco do Atlético e perceber essas peças, e perceber como a montagem desse Atlético sempre foi um elenco que foi montado disputando grandes competições, ganhando grandes competições, e isso te dá uma bagagem muito positiva. Eu acho que a gente, analisando o elenco, a gente consegue entender melhor o que está por vir pela frente. Porque, por exemplo, entrando aqui no site do Atlético, você tem quatro goleiros, jovens, três ainda, tem basicamente experiência nenhuma no futebol profissional. Mas você tem o Mikael que já está sendo convocado para a seleção principal, você tem o Mikael que passou por quase todas as seleções de base, você tem o Gabriel Pereira com passagem pelo futebol europeu, e você tem o Bento que, desde sua primeira oportunidade, foi um Bento que foi jogado aos leões ali. A gente buscou entender como o Bento reagiria? Buscou. E eu acho que isso deixa a gente mais empolgado ainda, porque ele reagiu muito bem. O Bento, naquele confronto contra o River Plate que todo mundo lembra, era um goleiro, assim, extremamente jovem, como, por exemplo, o Joel e o Link, como é o Mikael, como é o Gabriel. Mas aí é aquela história. Se você estiver preparado, você vai dar a resposta foda que se espera. Só que aí, você tem que estar bem preparado também. E o Bento estava bem preparado. E desde então, já foi campeão da Sul-Americana participando da campanha, já foi vice-campeão da Libertadores, já foi vice-campeão da Copa do Brasil, já classificou o time para a Libertadores, um goleiro jovem com muito pouco tempo de casa. Então, tá vendo? Como o Bento já dá para ser considerado um goleiro cascudo mesmo muito jovem, aí tu vai para a defesa. Para o... Ai, meu Deus do céu. Kaique Rocha. Passagens por grandes times. Inter. Santos. Passagem pela Sampdoria no futebol europeu. O Matheus Felipe. Um jogador que chegou vindo do CSA, chegou vindo de um contexto inferior, de Série B e tudo mais, mas na sua primeira temporada já passou por muita coisa, sabe? O Pedro Henrique. A gente pode não gostar do Pedro Henrique, mas o Pedro Henrique desde, assim, 2020 com a camisa do Atlético e até mesmo antes com a camisa do Corinthians, foi um cara que já passou por pressão, foi um cara que já foi campeão, foi um cara que já falhou em momento decisivo, foi um cara que já ajudou, já foi um cara que já atrapalhou. Então, é um cara que sabe lidar com as adversidades. Tiago Eliano não precisa nem falar, né? Desde muito novo, com campanha de destaque ali no Cruzeiro, o campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras. É o cara que tá em todo esse processo vencedor da história do clube desde 2016. Tiago Eliano, ele é muito símbolo desse momento que o Atlético vive. Eu lembro muito da... daquela final contra o Curitiba, onde o Tiago Eliano faz aquele gol, vai lá pra torcida fazendo... o ceifador ali. Tiago é um jogador histórico. Pra mim, o maior zagueiro da história do clube atlético paranaense. E você termina com o Zé Ivaldo, né? O Zé Ivaldo tá magrinho pra caralho nessa foto, inclusive é um jogador extremamente jovem. O Zé Ivaldo é um jogador que promete muito, há muito tempo, e eu acho que ele vem se consolidando, né? Já tem vários títulos com a camisa do Atlético, tricampeão paranaense, bicampeão da Copa Sul-Americana. Eu acho que a ida dele pro Cruzeiro foi legal, pra dar uma casca também. Então, dá pra perceber como, assim, cada um tem sua história. Mas, dentro dessas histórias, existem grandes disputas. Por exemplo, quem não tem uma grande disputa ainda, é o Fernando. O Fernando é um garoto que acabou de chegar, mas até mesmo o Pedrinho é um garoto que já jogou semifinal de Libertadores, um jogador que já esteve ali atuando em grandes jogos. O Madson, campeão da Copa do Brasil pelo clube. Sabe? Já atuou em Bahia, já atuou em Vasco, já atuou em Santos, já atuou em Grêmio, já viveu momentos de destaque absoluto no Vasco, no Atlético, mas já viveu momentos de críticas fortes no Grêmio, no Santos. Então, assim, é um jogador que, esses altos e baixos, eles vão educando também, né? O Kelvin é outra peça, mano. Kelvin subiu naquela luta lá pelo título da Copa do Brasil em 2019 e já foi quase dispensado, já foi quase negociado, se estabilizou, virou uma peça fundamental para o elenco como um todo, virou o dono dessa lateral esquerda, virou o jogador dessa lateral direita, perdão, um jogador que se notabiliza cada vez mais, como jogador mais maduro, como o jogador mais pronto para a temporada que o Atlético, ele sonha em disputar, que tem Libertadores, que tem Copa do Brasil, que tem Campeonato Brasileiro, se Deus quiser, é um Mundial. E já vira um dos destaques da posição no futebol brasileiro, né? Aí tu vai para a volância. No meio campo, a coisa, ela começa a ficar bem legal aqui, cara. Alex Santana, Inter, Botafogo, Futebol Europeu no Ludo Guretz, volta para o Atlético e se mostra, tecnicamente, uma peça extremamente pronta para competir. Aí você tem o Fernandinho, que é um nome que, assim, acho que ultrapassa qualquer limite desse vídeo. Campeão com Master City, peça fundamental do time de Pepe Guardiola, jogador histórico, podemos dizer assim, com toda a facilidade do mundo, na real. Você tem o Vitor Bueno, que é uma peça que também, passagem para o futebol europeu, passagem por um contexto positivo no Santos, um contexto não tão positivo no São Paulo. Tem toda a história que a gente viveu na temporada passada. O VB é um cara centrado, inteligente. O Brian ainda muito novo, né? Eu acho que é da parte do elenco que não é cascuda. Aí você tem o Goumoura, que também viveu muita coisa com a gente, viveu muita coisa no Flamengo. Terence, não precisa nem falar. Esse aí também é outro all concours. Além de ser uma liderança técnica, o Terence, desde que ele chegou, as coisas aconteceram de forma muito legal para o Atlético. Terence, eu acho que, de certa forma, ele é um marco ali para o Atlético, sabe? Pô, desde que o Terence chegou, semifinal de... Não, na real, final de Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana, classificado para o ano seguinte para a Libertadores, classificado para o ano seguinte para a Libertadores, vice-campeão da Libertadores. E sendo um jogador muito importante nesse cenário, sendo um jogador fundamental nesse cenário, o cara que mais participou de gols desde que ele chegou no Atlético. Para mim é ídolo, para mim é referência, para mim é histórico. O Eric também, cara. O Eric é um cara... O Eric é o Cita, né, mano? Esses três aqui, Eric, Cita e Christian, viveram muita coisa, cara. O Eric, em 2019, ainda era um reserva que não tinha tanta moral, mas foi crescendo, foi ganhando espaço. Em 2021 é campeão sendo fundamental com o time na Copa Sul-Americana, já tinha sido campeão da Copa do Brasil, já tinha sido campeão paranaense em 2020, sabe? Aí faz parte das grandes campanhas da equipe, vice de Copa do Brasil, vice de Libertadores. É uma peça que já se machucou, então o mental dele é muito forte para lidar com as dificuldades. É um cara que assume um papel de liderança muito legal, Eric, sabe? Jogador histórico do clube, assim como Cittadini. Cittadini chega em 2019, demora a assumir um papel no elenco, depois é fundamental ali para a conquista da Copa do Brasil, fazendo gol na final, sendo fundamental na semifinal. Campeão paranaense fazendo gol no coxa na final, campeão da Copa Sul-Americana sendo muito importante no tiro final, uma peça que em alguns momentos sofre fisicamente, mas é aquele guerreiro para toda a guerra, sabe? É aquele cara que vai te ajudar em todos os cenários possíveis. Então, assim, curto muito Cittadini, acho que tem uma importância fundamental na história recente do clube. Aí você tem o Christian, que também passou por muita coisa. Desde 2020 tirou o time daquela situação de rebaixamento, rebaixamento, campeão da Copa Sul-Americana sendo fundamental no confronto contra a LDU. Fez parte do time de 2022 também, que chegou longe nas competições. Então, olha como você tem um meio campo extremamente cascudo, competitivo, copeiro, que disputa, que guerreia. Acho que isso explica muito também como o Atlético vem alcançando sucesso nesse meio campo. Para mim, dá para dizer que é a fórmula do sucesso. É um ataque jovem, né? Assim, o Julimar jovem, Rômulo jovem, mas também já viviam muita coisa. 2022 deu muita bagagem para esses caras, né? Rômulo, a reagada, chegou agora, né? Mas não. E mais Rômulo, Vitor Roque, Canobi, Cuidio, principalmente. Jogadores que nunca tinham sido tão desafiados, jogadores que não tinham sido tão provocados. O Rômulo, na sua primeira temporada, como principal artilheiro do Campeonato Paranense, bota o Atlético em umas quartas de final de Libertadores depois de tanto tempo. Ajuda em clássico, ajuda em jogos importantes no Campeonato Brasileiro, fazendo o Atlético chegar numa pontuação interessante. Vitor Roque não precisa nem falar, aos 17 anos, já fazia história na Libertadores, fazia história no Campeonato Brasileiro, decidindo jogos como Palmeiras, Estudiantes, Galo, Canobi e Cuidio vivendo os altos e baixos, mas acho que se formando como jogadores, entendendo também, de certa forma, como eles podem ser úteis. Aí você tem o RH, que faz parte da ala mais jovem do grupo, você tem o Cirino, que querendo ou não é um cara muito experiente, e você tem o Pablo, que é um dos principais responsáveis pelo momento do clube, sendo protagonista num momento muito específico, mas num momento muito relevante, quando o time buscava aquele primeiro grande título depois de tanto tempo, depois de 2001, o Pablo foi lá e foi a referência daquele time de 2018, e daqui a pouco você vai ter a foto do William Bigode aqui, que já foi anunciado, outro cara, assim, talvez em questão de título, seja o maior vencedor desse elenco do Atlético, né? O William, cara, que foi campeão pelo Corinthians, o William foi campeão pelo Palmeiras, foi campeão pelo Cruzeiro, e foi campeão pelo Fluminense, então aonde passa, levanta taças, impacta com títulos, sempre ajudando, sendo importante, ajuda de níveis diferentes, mas sempre ajudando, e eu acho que ter esses caras com essa vivência, ter esses caras com essas conquistas, ter esses caras com essa bagagem, faz que quando a gente chegue num momento decisivo, que é o momento dos libertadores, que é o momento de Copa do Brasil, que é o momento de Campeonato Brasileiro, saiba lidar, não sinta tanto isso, não sinta um soco na barriga, pode ficar nervoso, pode ficar ansioso, pode esperar muito que esse momento chegue, mas saiba lidar com esses momentos, e saber lidar com momentos grandes, eu acho muito importante, o Atlético vai com o time muito maduro para a temporada, o Atlético vai com o time muito cascudo para a temporada, o que aumenta a expectativa, né? O que deixa a expectativa de podemos apresentar algo mais foda, podemos apresentar algo mais impactante, podemos apresentar algo mais especial, e eu acho que esse passeio que a gente fez no elenco do Atlético, a gente viu a história de cada um passando rapidamente, de maneira individual, entendendo que existem pesos diferentes, mas entendendo que cada um ali também contribuiu de certa forma para o momento que o Atlético vive, e eles escrevem as histórias de maneiras individuais também, né? História do Tiago Helena é do Tiago Helena, história do Terãs é do Terãs, do Vitor Roque é do Vitor Roque, e acho que eles têm esse compromisso com cada história, e mostra que eles querem construir histórias fodas para as suas carreiras. O Bigode só vai acrescentar nisso, eu tenho certeza disso. Obrigado.